A obra de construção da UPA Norte, que fica no bairro Arão Reis, em BH, está abandonada. Mato alto, sujeira, portas quebradas, são alguns dos problemas encontrados por lá. Futuras instalações da UPA Norte, mas vamos ao presente. Tem até vigilância 24 horas por aqui, mas o que toma conta mesmo é o mato. Está demais. Ao lado do prédio da farmácia, por exemplo, está tão alto que começa a invadir as salas. Lá dentro está tudo vazio. É a única parte que está relativamente cuidada, porque há uma funcionária que fica vigiando este setor. Já os outros estão assim. Portas quebradas, algumas escoradas, fiação solta dentro das salas, paredes riscadas e quase toda a estrutura tampada com madeirite. A frente da guarita é pura sujeira, lixo e mais mato. Esse matagal todo representa não só o descaso com a UPA, é um risco também para as crianças aqui desta região. Isso porque a área onde está sendo construída a UPA fica bem ao lado de uma UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil da Prefeitura, que está em pleno funcionamento. De acordo com este funcionário da Regional Norte, a UPA começou a ser construída em 2010 e três anos depois a obra parou. Ele diz que o lugar virou um depósito de lixo e que tem gente até usando o espaço indevidamente. Nessa UPA ali, tem um cachorro morto lá dentro, já avisamos já para poder tirar isso aí. Eles falaram assim que não tem carro para poder tirar nem nada não. Nós cobra da prefeitura, mas a prefeitura não manifesta, nem a Sudecapa não manifesta nem nada. A prefeitura explicou que a situação está desse jeito porque a construtora desistiu do trabalho. Uma nova licitação deve ser feita no segundo semestre deste ano. O investimento total previsto para a UPA é de quase oito milhões de reais. Você vê uma obra dessa parada, a gente precisa de ir no médico, não tem por aqui. Aí está essa situação aí, caótica. Será que a nova licitação sai mesmo neste ano? A gente espera que sim.